eu tô jogando ainda não morri não e daí cara eu acho que eu tô ruim demais entrar em qual a tá tudo fechado reiniciando ligado que coisa que eu sei que eu chamo o gabriel o microfone vou fechar um cara muito hacker mano entra aonde a gente tá no ar eu tô entrando então vai o gabriel agora eu detendo um negócio pra escrever barra login original não precisa não é o primeiro muito pobre velho muito pobre aí a conta dele que senta mania não obvia você tá jogando mas não tem um aqui para nós entrar é qualquer correct é que ela não vai dar para jogar não porque já é uma coisa muito lagada nossa aí o o três já iniciou o três o quakecraft três pra mim não tá reiniciando ainda o três três é o terceiro do que nós eu tô brincando eu tô brincando não é o que vai ter o joinha é é mó o meu Deus do céu O 3 está iniciando, o 3 já entrou, já dá para entrar. Que burro! Vamos tentar, Matheus. Não dá. Vamos ver, vai que não... Quase a animania diminuiu muita gente. Eu acho que quase ninguém joga. Você viu a nova versão, Matheus? Ponto 7, ponto 10? É. Eu não testei. Agora eu vou ser o plugin, já que não tem nenhum. Bora. Viu que vai ligar lá com a gente? Não tem uma no original. Tem sim. Tem? Tem. Está de...